Alô, alô pessoal do meu canal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para conferir a sua sorte em maio. Em que setores será que a sua estrela vai brilhar no mês de maio, hein? E nem precisa falar, né? Tô esperando a sua inscrição, tô esperando o seu like, o seu joinha e também você clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Olha aí, o Sol transita por touro até o dia 20 de maio. Touro representa a segunda casa astral do zodíaco, a casa da fortuna, indicando que o dinheiro, bolsas de valores, dólares, enfim, as operações financeiras vão dominar o noticiário, vão dominar a vida das pessoas. Pena que Júpiter e Saturno, dois planetas tão importantes, estejam retrógrados. Mas por outro lado, Júpiter forma um belo aspecto com Netuno, indicando que através da sua intuição, da criatividade, dos seus pressentimentos, de sonhos, até mesmo de sonhos, né? Você pode ter golpes de sorte no mês de maio. Valeu? Boa sorte! Libra. Olha aí, Libra, até o dia 16 convém pisar em ovos, né? Pise no freio, mas depois, com a entrada de Urano no seu paraíso astral, aí sim, hein? Aí sua estrela tem tudo para brilhar, em jogos, sorteios e com atividades sociais. Os números são 41, 95, 50, 77, 14 e 86. Cores, azul, claro e amarelo. Os bichos da sorte, gato, avestruz e pavão. E o seu dia da semana Libra é a sexta-feira. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte em maio para você! E o seu dia da semana Libra é a sexta-feira.